A Todo Mundo Adorceio 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 Vai sim! Onde os amor, tu que fala os passarinhos, alivia a minha dor, tem pena a Deus, diz por favor, tu que andas a mim, onde ando meu amor, tem pena a Deus, diz por favor, tu me tentou razão, um dia do meu amor, tem pena a Deus, diz por favor, tu que andas a mim, onde ando meu amor, tem pena a Deus, diz por favor, tu que andas a mim, onde ando meu amor, tem pena a Deus, diz por favor, tu que andas a mim, onde ando meu amor, tem pena a Deus, diz por favor, tu que andas a mim, onde 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 andas a mim.